Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o top 3 do Instagram. O que eu fiz? Eu peguei as 3 fotos mais curtidas do meu Instagram do último ano e aí eu separei essas fotos, vou mostrar pra vocês, vou contar de onde são as peças dos looks que eu tô usando nessas fotos e vou falar também aonde eu tirei essas fotos, um pouco da situação, enfim. Eu vou botar a terceira foto mais curtida, a segunda foto e depois a primeira. E aí, gente, eu tirei as fotos de sunga sem camisa, porque a ideia aqui é mostrar look e essas fotos de biscoiteiras são as fotos que mais tinham curtidas lá no meu Instagram. Então eu tirei, né, porque senão eu só ia ficar falando de sunga aqui no vídeo. Não tem problema nenhum, mas já tem um vídeo aqui no canal que eu só falo sobre sungas. Inclusive, vou deixar ele aqui no card, vá lá dar uma olhada caso você queira saber qual o melhor modelo de sunga pra você usar. Tem dois vídeos, um que eu falo sobre o melhor modelo de sunga pra cada tipo de corpo e tem um outro vídeo que eu falo das sungas que estão em alta pra esse verão. Então eu vou deixar os dois links aqui no card. Vai lá dar uma olhada porque vai ser uma boa pra você aí, caso você esteja perdido. Use sunga lisa, use sunga estampada. Dependendo do tipo do seu corpo, do que você quer ressaltar, do que você quer dar uma disfarçada, você vai saber qual é a estampa melhor pra você usar, qual a cor, se é o liso, estampado. Vai lá naqueles vídeos que eu tenho certeza que vai ser um... vai abrir a tua mente aí, beleza? Se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, beleza? Então vamos lá, a terceira foto mais curtida no meu Instagram no ano passado foi essa daqui que eu tô com o look de corrida. E aí, vamos lá, quais são as peças que eu tô aqui nesse look, esse short aqui da Adidas. Gente, esse short aqui, ele é uma ótima, tanto pra você correr, quanto pra você treinar na academia. Porque ele tem elastano na composição dele, tá vendo? Elastano dá essa elasticidade no tecido. Então você vai correr, você vai fazer treino de perna e ele não vai ficar agarrando na tua perna, você não precisa ficar subindo o short, porque conforme tu for agachando, o tecido vai dando aquela esticada também. Então não vai ter nenhum tipo de problema pra, sabe? Não vai ficar aquele short incomodando no treino. Se você treina a perna, você sabe do que eu tô falando, né? Porque tem a galera aí que pula o treino de perna e aí depois fica andando aí na rua igual o quê? Igual a rã, com as perninhas fininhas, grandão em cima e as perninhas fininhas embaixo. Então, me conto que embaixo, se você é do tipo que pula o treino de perna ou você faz o treino de pernas na academia. Eu confesso que tinha uma época aí que eu gostava muito de treinar a perna, aí teve uma época que eu dei uma parada e depois, hoje em dia, eu voltei a treinar. Não gosto de treinar pernas, mas treino por necessidade, né? Pra não sair igual uma rã aí pela rua. Por isso que eu tenho treinado pernas. A outra peça que eu tô usando nesse look aqui é essa camiseta aqui, que é uma camiseta branca da Insider. Gente, as camisetas da Insider, elas servem tanto pra gente usar no dia a dia, quanto pra gente usar pra treinar. Por quê? Ela é feita com tecido tecnológico e aí é um tecido antibacteriano e anti-odor. O que faz a gente ficar fedido são as bactérias, né? A gente começa a suar embaixo do braço e aí tem o lance das bactérias ali e isso acaba dando mau cheiro também, né? Isso ajuda a aumentar o mau cheiro. E aí, como esse tecido, ele é antibacteriano e anti-odor, é ótimo pra você praticar exercício, pra você correr, pra você usar na academia, porque você não vai sair de lá caatingando. Já contei pra vocês aí que eu, isso aí também acaba sendo uma coisa meio pessoal, mas dependendo do tecido sintético que eu use pra treinar, gente, eu fico com uma caatinga que nem eu me aguento na hora que eu tô treinando. Então, tanto é que hoje em dia eu não tenho... Eu tenho uma ou outra que não me dá esse cheiro, já até mostrei pra vocês uma, mas a grande maioria me deixa com um cheiro bem ruim. Então, coisa que não acontece quando eu tô treinando com as camisetas da Insider, quando eu corro com as camisetas da Insider, porque ela é feita com esse tecido tecnológico, que é anti-odor, antibacteriano. E eles não tem só camiseta não, tem cueca, tem meias, enfim. Eu vou deixar o link da Insider aqui na descrição do vídeo pra você ir lá dar uma olhada. E eu tenho cupom de desconto lá também, pra galera que curte cupom de desconto. O cupom é T12 e te dá 12% de desconto na compra de qualquer produto no site da Insider. Não só das camisetas, mas de cueca, de meia. Vai lá que tu vai ver, você vai se amarrar nos produtos deles. Se você já usou alguma peça da Insider, me conta aqui nos comentários o que você achou, tipo, sobre isso que eu tô falando. Não, Thiago, realmente não fica cheiro ruim. É, isso acontece e tal. Ou se isso já aconteceu com você, me conta aqui embaixo. Mas eu acho que a probabilidade de ter acontecido é pequena. Porque assim, olha que eu já treinei, já corri com essa camiseta e ela não... Ah, e tem uma outra coisa. Além disso tudo, ela não amarrota. Claro que se você guarda ela assim na tua gaveta, você vai tirar, ela vai tá amassada. Mas conforme você coloca ela no teu corpo, ela vai desamassando. Então você não precisa passar. E aí pra galera que quer normalizar as roupas amarrotadas, não precisa normalizar. É só você comprar uma camiseta da Insider que você vai colocar e ela vai desamassando no teu corpo ali, conforme você vai usando. Super tranquilo. Outra coisa que eu tava aqui nesse look é esse tênis, que é um tênis da Nike. Esse aqui é o Nike Flex Run, que é um tênis pra corrida. Então esse tênis aqui não é uma boa opção pra você usar pra treino de musculação na academia, porque ele não tem estabilidade. Ele é um tênis que vai te impulsionar pra correr. Eu já tentei treinar com ele e foi uma experiência horrível, porque ainda mais foi um dia que eu tava treinando bíceps, na hora de fazer barra. Gente, não tava... eu ficava desequilibrando porque ele é todo arredondado. E isso é uma ótima na hora que a gente vai correr. Porque ele sabe dar aquela impulsionada, sabe? É aquela corrida que você corre fácil. Não é aquele tênis que você corre, você sente, sabe? Parece que o tênis tá te puxando ali pro chão. Esse tênis aqui não acontece isso. E ele tem uns detalhes aqui do lado, que são com tecidos recicláveis. Enfim, é um tênis que tem um design bem interessante. Além dele ser bem bonito, as cores dele, a paleta de cor, ele também tem essa tecnologia que ajuda na experiência da corrida. Então era esse tênis que eu tava usando. Outra coisa que eu tava nesse look aqui era esse relógio, que é um smartwatch. Só que eu não tenho mais esse smartwatch aqui. Por quê? Eu comprei esse smartwatch pra usar tanto no treino de academia quanto pra correr. Porque eu queria usar tanto o cronômetro quanto o timer. Esse aqui é o HW22. Só que ele não tem nenhuma dessas duas funções. Então eu acabei vendendo esse relógio e comprei um outro. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre esse smartwatch que eu tenho aqui, que eu uso hoje. Que ele tem cronômetro, tem timer, troca música aqui. Tem todas as funções que eu queria. Então eu vou deixar o link que eu mostrei esse relógio aqui no card. Vai lá dar uma olhada caso você também esteja procurando o smartwatch. Outra coisa que eu tava usando aqui nessa foto é um óculos, que eu deixei separado aqui. Cadê ele? Ele é um óculos quadrado. O modelo dele é o modelo Wayfair. E aí, olha só como que ele fica no rosto. Bem quadradão. Ele é espelhado. E esse óculos aqui eu comprei num stand, num shopping. Ele tem a hache aqui de madeira, tem a lente polarizada. Eu gosto bastante desse modelo de óculos aqui. Bora pra segunda foto mais curtida lá do meu Instagram, que é essa daqui que eu tirei lá em Jericoacoara. Cara, esse lugar que eu tô aqui, ele é o Lagoon Beach. Olha a cor dessa água. O lugar é surreal. Então, meu Deus. Pra quem já foi a Jericoacoara, pode olhar essa foto e achar que eu tô num buraco azul. Só que quando eu fui em Jericoacoara, o buraco azul tava em manutenção. Então a nova atração da cidade era esse lugar aqui, que é o Lagoon Beach. Lugar maneiríssimo demais. Me conta aqui nos comentários se você já tava me acompanhando no Instagram, quando eu viajei pra Jericoacoara. Mostrei tudo nos stories. Não tem muita coisa aqui no YouTube, porque esse conteúdo mais lifestyle, eu acabo mostrando mais lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram, porque olha quanto tempo que eu já mostrei esse look lá. Mó tempasso. Então, vamos lá. Eu tava com essa camiseta regata aqui, que é uma camiseta regata cavada. E ela é bem cavada mesmo. Olha aqui a alça dela, tá vendo? É bem fina. Eu confesso que quando eu vi, eu achei que eu não ia me sentir confortável com ela. Mas eu gostei tanto dessa camiseta, que foi difícil usar outro look sem ser esse lá em Jericoacoara. Teve um dia que eu falei, gente, eu trouxe mais roupas. Eu preciso usar as outras roupas. Mas assim, eu gostei demais dessa camiseta aqui. Ela é feita com tecido botonê. Na hora que a gente olha assim, a gente fica na dúvida. Será que isso é um linho? Mas não, não é linho, é botonê. Mas é um tecido tão arejado quanto linho. Muito confortável. E ela é uma camiseta oversized, tá vendo? Que ela é maior. Tem a barra aqui, ó. A parte, a barra de trás. Ela é maior que a parte da frente. E tem esse corte aqui na lateral que faz camiseta oversized e tem um caimento melhor. Então, vai é camiseta regata ou é camiseta de t-shirt. Enfim, se for oversized, vê se tem esse corte aqui. Ou se ela é arredondada. Porque isso faz o caimento ficar muito mais interessante. Não fica aquela parada presa igual um vestido. E aí, eu tava usando esse short aqui também, que é um short com listra vertical. Esse short aqui é da Praia. Gosto muito dessa cor aqui, desse short. Combinou muito bem com a camiseta regata, tecido botonê que eu mostrei pra vocês. E aí, eu tava também com esse bucket hat que já é o quê? Figurinha carimbada aqui no canal. De tanto que eu tenho mostrado nos últimos vídeos, esse bucket hat aqui, ele é da Leves. Ele é de sarja e azul marinho. Beleza? Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre bucket hat. Vou deixar o link aqui no card, tem um vídeo de dicas de como você usar o bucket hat. Vai lá, dá uma olhada. E aí, no pé, eu tava com um chinelo havaiana branco. Gente, os acessórios eu não tô mostrando aqui, porque eu não sei, não lembro de onde são eles. Tanto a tornozeleira, quanto a pulseira que eu tô. Esse aqui, ó, é o óculos que eu tô usando ali. Ele é arredondado. E aqui, ele só tem uma haste aqui, juntando as duas lentes. Ele tem armação, ó, bem fininha, bem delicada. Eu gosto demais desse óculos aqui, sabe? Ele ajuda a dar uma refinada no look. Não foi o caso ali, porque eu tô com o look totalmente praiano, então, né, não dá. Mas dependendo do look que eu esteja, esse óculos aqui, ele dá uma refinada. Ele lembra o estilo aviador, mas ele não é um óculos aviador. Próximo look é o top 1. O look mais curtido lá do meu Instagram é esse aqui, que eu tô mostrando pra vocês. Que eu tô com essa camisa aqui, que é uma camisa também de tecido botonê. Só que, no caso, essa daqui é uma camisa de manga comprida e de botão. E aí, eu quero mostrar pra vocês que é possível, sim, ficar estiloso no verão ou no calor. Tem uma galera que fala, ah, não, no verão não dá pra ficar estiloso e tal. Gente, eu tô nesse lugar aqui, em Fortaleza. A galera do Ceará, de Fortaleza, vai concordar comigo aqui embaixo que lá é um calor... Gente, lá o buraco é mais embaixo. O calor lá não é nem estilo calor do Rio de Janeiro. Lá é quente de verdade. E aí, eu tava à noite, eu tava... Era tipo um beach club que eu tava na beira da praia. Tem até um... Essa foto aqui, ela é um carrossel. Então, eu vou passar as próximas fotos aí pra vocês verem o ambiente. Enfim, tava na beira da praia, tava à noite, tava quente. E eu tava com essa camisa aqui passando um total de zero calor. Porque eu tava usando com dois ou três botões abertos. Agora eu não consigo ver, porque eu tô com esse drink aí na frente e não consigo ver. Mas eu acho que eu tava só com dois botões abertos. Porque é isso. Dependendo do ambiente, você pode usar essas camisas assim com botões abertos. Fora que ela também é oversize, tá vendo? Então, ela não é aquela camisa que fica muito justa no corpo. Então, né? Isso ajuda a não dar uma... Não esquentar. E aí, tanto essa camisa quanto a camiseta regata, que eu esqueci de falar aqui. As duas são da loja Balsy. E aí, vamos lá. Eu ia mostrar só a top 3 aqui. Só três fotos. Mas eu vou botar uma bônus, porque é a foto mais curtida do meu Instagram. Porque ela é uma foto antes e depois. E ela é meio biscoiteira e meio não. Ela é uma foto do antes e depois. Por quê? Geralmente, quando eu falo pra vocês que eu fui gordo na adolescência, tem uma galera que fala, Ah, não. Você não foi gordo na adolescência. Deve ter sido um pouquinho cheinho. Um pouquinho acima do peso. E aí, enfim. Mostrei esse antes e depois lá pra vocês. Pra vocês verem que, de fato, eu não fui cheinho. Eu realmente era bem gordo na adolescência. E aí, por isso que quando eu falo sobre isso aqui no canal, eu falo com muita propriedade. E tem gente que, às vezes, escuta e fala assim, Cara, Tiago, você fala com muita propriedade disso e você nem é gordo. Mas, gente, porque eu já fui. Então, eu sei todas as neuroses que tem. Já passei por tudo isso. Às vezes, de estar num lugar quente, querer entrar na piscina, mas ficar com insegurança do corpo. Não querer tirar a camiseta. Tá um calor danado. Todo mundo na praia e você não vai, porque você fica com vergonha. Eu não acho que quem é gordo ou quem tá acima do peso tem que ter vergonha do corpo e não deve frequentar esses lugares. Muito pelo contrário. Você tem que se aceitar e você tem que ir. Só que eu, na minha época de adolescente, eu não conseguia. Então, enfim. Cada um tem a sua experiência. A minha experiência foi essa. Eu não conseguia me aceitar. Então, eu preferia não estar nesses lugares. Não me sentia confortável. Então, por isso que eu falo com tanta propriedade, com essa questão de sobrepeso e tal, por já ter sido, né, ter sido gordo. E aí, no antes, eu não vou conseguir lembrar. Na verdade, até lembro. Essa daqui é uma camiseta de uma marca, que eu nem sei se ela existe ainda, que era Arrebentação, que era uma marca que tinha uma... Era... Tinha muita coisa de jiu-jitsu, tinha um cachorro. Enfim, essa era a marca da camiseta do antes. E no depois, eu tô com uma sunga, que é essa sunga aqui. Meu Deus, varejei o óculos longe. Que é essa sunga aqui. Ela é uma sunga listrada. E ela também é da loja Balse. Essa sunga aqui, gente, ela é uma sunga reta. De repente, pra quem pode estar na dúvida, na questão do modelo, tem um vídeo aqui, que eu já falei aqui no canal, que eu falo sobre os modelos de sunga. Essa daqui, caso você não saiba, ela é uma reta, beleza? E o óculos que eu tava usando, que eu acabei varetando ele longe, aqui agora, é esse óculos aqui, que ele é da Evo, que vem nessa capa aqui. Ele é um óculos redondão, tá vendo? E aí, como o meu rosto, ele é oval, eu posso usar tanto o óculos redondão, posso no sentido de, fica equilibrado, esteticamente fica equilibrado no rosto. Tanto a armação quadrada, como aquela outra que eu mostrei, quanto essa redonda aqui, tá vendo? Bem redondão, por conta do rosto ser oval. E essa mochila que eu tô usando aí, é essa daqui, ela é da Trilhas e Rumos. Na verdade, ela é um compartimento de uma mochila gigante, que eu tenho de trilha, que eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem. Gente, é uma mochila gigante, pra levar barraca e tal. E ela é uma mochila, que ela tem um zíper, que aí você pode tirar, daquela mochila maior. E aí, quando eu vou fazer trilhas curtas, eu costumo levar essa mochila aqui. E aí, é isso, é essa mochila que eu tô aí. Os acessórios que eu tô, foi aquilo que eu falei, né? Eu não lembro de onde são todos os acessórios, então... Ah, esses aqui, tem dois aqui que fui eu que fiz. Na época que eu morava lá no Rio, fui na rua da alfândega, comprei a cordinha de... Uma cordinha, comprei o pingente, e eu mesmo fiz. E é isso, acho que eu falei sobre tudo, né? Falei, o óculos, a mochila, os acessórios. É isso, gente. Me diz aí o que vocês acharam desse vídeo. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo. Amarrotado, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, porque isso é muito importante pra mim. Se vocês curtirem esse estilo de vídeo, eu posso fazer das fotos mais curtidas do mês, lá do meu Instagram. Então, deixe aqui nos comentários, se vocês querem outros vídeos assim. Lembrando que eu deixei o link da Insider aqui nos comentários, e o cupom de desconto também, de 12, que te dá 12% de desconto na compra de qualquer peça lá no site da Insider. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho